Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira aqui no NBA 2K20 Estamos na sexta colocação da Conferência Oeste, como vocês podem ver ali com 26 vitórias e 20 derrotas ali na temporada E estamos próximo aí do All Star Game, eu devo jogar aqui 3 ou 4 jogos e finalmente vamos chegar ao All Star Game Eu estou simulando alguns jogos, jogando sem gravar também, eu quero acelerar essa temporada para a gente ver aí outras temporadas Eu sempre falo isso, mas eu tento, tento, tento e nunca consigo, vamos ver se a gente consegue dessa vez, beleza? Vamos acelerar direto para o jogo É isso, clássico instantâneo, Atlanta visitando o Dallas Vocês sabem que o Atlanta, agora com o Trae Young, é um clássico instantâneo contra o Dallas por conta do Luka, Luka Doncic Por quê? Porque os dois jogadores vieram do draft, o Luka foi escolhido depois do Trae Young E aí teve toda aquela história que o Atlanta fez errado ao escolher o Trae Young, devia ter escolhido o Luka Aí o Luka ganhou o Roya e agora o Trae Young está tendo uma temporada excelente, foi titular do All Star Game e do Lash Então assim, é um clássico instantâneo, eu gosto dos dois, eu sempre gostei muito do Trae Young Quem me acompanha no Twitter sabe disso, estava torcendo aí por ele bastante na primeira temporada Sem desmerecer o Luka, claro, eu gosto dos dois na verdade Mas o Trae Young eu não sei, cara, ele tem uma parada aqui, tá ligado? Mas enfim, infelizmente o Trae Young, se não me engano, está machucado aqui Ele não vai conseguir jogar, mas né? Vambora Luka Olha o passe lá dentro, perigoso, tipo, me esticar pra pegar essa bola Nossa, o bloco veio de trás, eu nem percebi chegar, mano Nem vi chegando Bela marcação Troca, troca Ah, Greenlight com 20% Vambora Vou chamar aqui a parede do Porzingis Vamos Porzingis Porzingis, tá tornando já Letal esse pique-a-roll com ele Nossa, bati ele na massa Cheguei na marcação, bloco Vambora, vambora, acelera Acelera, depois de uma jogada dessa tem que acelerar Nossa, fez falta aqui, não fez não? Vamos Porzingis, eu vi Porzingis, Porzingis Porzingode Marcação bem Olha lá Boa Boa, Porzingis Que bloco maravilhoso Que bloco do Porzingis no contra Nossa, tinha que eu fosse tomar um também Que susto, cara Vambora Vambora, vambora Equilibrado Saiu no drible Que mil Valeu Não esperava pra ser enterrada não O Reddy vem carregando o time aqui do Atlanta Ai não, mano Eu preciso upar rápido as badges de defesa, cara Eu preciso intensificar mais um pouco O meu treino Porque tá difícil Olha lá Zing, se bem que eu já abri as badges de defesa, né Olha ali, ó Voltamos aqui No segundo quarto Bola no Porzingis Porzingis É ele que tá quente, né, cara É ele que tem sido o melhor companheiro aqui Desde que eu cheguei no Dallas Meu Que dunk Que dunk 39 a 30 Abriram 9 pontos de vantagem Bola do Porzingis Team Hardaway Bela bola Vamos Porzingis Porzingis no fadeaway Que lindo Porzingis, pega ele Boa Sorão em você Bela Vamos, Luca 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 Ai, demorou demais a transição, Luca A bola nele Boa 2 pontos Demorou demais, cara Tá muito lento Tá foda 8 assistências já pro Malone Vambora Collins Redis Nossa, tá difícil marcar o Redis Boa Ai, como é que pô Boa Porzingis Mano, ele tá se multiplicando, velho Vambora, Luca Eu tô vendo Calma, vai Bola nele no contrato Tá aqui Mais 2 pontos Esse trio aqui É uma base do Dallas Não sei se a gente vai conseguir chegar nos playoffs Mas é uma base muito boa Que a gente pode já sonhar Em reforçar, né Na próxima temporada Greenlight Boa Vambora 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 O Jabari Parker Sempre gostei muito do Jabari, né, mano Será que ainda dá um bom jogador? Block Bom block Porzingis Porzingis Tá demais, cara Porzingode Tá demais Olha o contra-ataque Calma Boa bola Greenlight Olha o giro Marcação tá muito boa Chegamos no placar Ah, essa troca foi ruim Chega ele, Boban Boa, Boban Vamos Excelente, Boban Vem, vem, vem Olha o passe por cima ali na cravada É isso Vem, vem, vem Passa, passa, porzingis Vai dentro Luca, daí Ah, deu o aro porzingis Olha o Boban Fake Vem, Boban Vamos pra três Pra três Double, double já pro Malone no terceiro quarto Será que bate hoje o recorde de assistência? Olha lá, foi pra infiltração na cravada Cravada firme Será que bate o recorde? Olha o passe lá Dentro no Lukita Mais dois pontos pra ele Eu tenho que retomar essa confiança do Luca, mano Ele tem que vir com tudo Collins Bradges Marcação Marcação tá boa Boa marcação Boa marcação Vambora Solta a bola Tinhado Nossa, demorou muito a transição Olha o Porzingis Na cravada Sai daí Porzingis 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 Opa Pirulito Vambora Pirulito roubado Vem, tio Arrado Isso Tá demorando pra passar essas bolas Tá demorando pra passar essas bolas Na transição Olha a bola Tô cansadinho Vamos, Luca Olha o Luca Ele ainda não fez um step back Não fez um loop step, né, mano Aqui na carreira Bela bola Bela bola Bela visão de jogo, pelo menos Bom 73 74 67 Vitória parcial aqui do Atlanta Tá difícil a gente chegar no placar 20 pontos 3 assistências do Malone Tô tentando fazer o tipo Vamos, Luca Vamos, Luca Finalmente Foi pra dois Mas tá bom Finalmente Boa Boa Que bola Que passou bonito Malone Passou bonito Cinco Cinco pontinhos só, time Cinco pontinhos Peguei Peguei a marcação Excelente marcação Vamos lá Não Lá na frente, pô Vai Que bola Que bola Que bola Fui pro banco Vantagem de 11 Para o Atlanta Tá difícil Sem o Trae Young O time não tá conseguindo Respostas aqui pro Atlanta Voltamos Voltamos aí 105 186 20 pontos Praticamente De vantagem Complica pra caramba Vamos por Zingis 15 assistências Já pro Malone Fazendo a festa Bela bola Bela bola Bela bola Bela bola Bela bola 113 A 94 Meu Deus Cara Perder assim Para o Atlanta Sentra Young Que passe Do balone Que passe Agora Calma Bela defesa Bela defesa Bela defesa Pega o rebote Boa Vambora Acelera Boa Luca Vamos Luca Vamos Luca Dá pra tirar 15 pontos Tem que acelerar Meu filho Isso Tim Isso Tim Vambora Time out Time out Time out do Atlanta Olha a defesa Olha a defesa Roba Deixa eu arremessar não Boa Rebote Bom Vambora Vambora Acelera Isso Quem vem comigo Eu vou dentro Eu vou dentro Eu vou dentro Por baixo And one Assiste a falta Em cima do Malone Olha Os números Do Malone 27 pontos 20 assistências Já perto de quebrar o recorde Aqui da NBA Passa lá dentro Passa lá dentro Vai por Zingis Vamos por Zingis Sai daí Por Zingode A sexta falta Pra ele Que enterrada Nervosa Tá jogando demais Se eu não me engano O recorde de assistência Da NBA São 22 Me corrijam aí Se eu estiver errado Bota aí nos comentários Bela bola Bela bola Na cravada Vambora Vambora Vamos buscar esse recorde 30 pontos 21 assistências Mais A derrota Mais 2 pontos 15 pontos De vantagem Pro Atlanta Defesa Tá uma mãe Passei Passei Mais 2 pontos Pro Malone Viu como ele Parcializa Com o Takeover Reds Pegou Boa Ai meu Deus Como é que não foi bloco Pegou Por Zingis Meu Deus Por Zingis Relax A pessoa está ruim Não está ruim Not in my house Meu Deus, levanta, bela bola, bomba cravada, MEU DEUS DO CÉU Bela defesa, bela defesa, vambora, vambora, baixar para 10, baixar para 10 Não, não, a bola era ali no meio, vambora, vai, arremessa meu filho Mais uma assistência para o Malone, será que quebrou o recorde da NBA, vou ter que pesquisar depois Eu não sei, acho que é o recorde 22, 21, não sei, tem que ver depois qual é o recorde Será que quebrou o recorde de assistência da NBA, bom, 100 de 25 a 116 Finalizando aqui, mais um jogo com mais uma derrota do Dallas E galera, vocês vão precisar ter paciência, porque o time está em transição Acabei de chegar no Dallas, na verdade não acabei, tem alguns jogos já Mas é que é o time que tem um Big 3, é claro Agora, mas são novos, o Luka está novo, o Pozinhos voltando de lesão Malone é novato, então esse jogo é um jogo para a gente se encaixar Para pegar uns playoffs aí, fazer casca, né E aí quem sabe no próximo ano, mais reforçado a gente chega aí Com mais chances de título, né Abrimos uma bad ali de playmaker Mano, mas esse jogo, cara, a gente não devia ter perdido para o Atlanta, né, cara Sem Triang, acho que eu até vou jogar mais um jogo aqui gravando, mano Sem Triang a gente perdeu Vamos para o próximo jogo É isso, se liga no Salsi Salsi Se liga ali o Salsi do moleque Viu o sapatinho? Vambora! Sacramento E Dallas, mais um jogo pela NBA Chegando na metade da temporada, provavelmente, rapaziada Esse é o último jogo que eu vou jogar antes do All-Star Game, no próximo vídeo É muito provável que já seja o All-Star Game, né Da NBA, hoje vamos enfrentar aqui o Sacramento Outro time que está em ascensão, né Quando é Aaron Fox e companhia Olha as médias do Malone, vocês viram, né? Aumentar brabo, aproveitei aqui e deixei o Eldridge falando um pouco aí enquanto eu bebi um pouco de água Para molhar a palavra, vambora Mais um jogo da temporada regular da NBA Tá, e Aaron Fox já marcando ali o Malone, duelo aqui muito bom Duelo interessantíssimo Nunca... Bela bola, bela bola Sabia que ia cair, subiu com confiança Buddy Hield Buddy Hield, bola no Fox Belo bloco Excelente bloco, o Bioma entrou aqui no time titular, hein Vambora, vambora Contra-ataque Vem, Bioma Daí? Daí? Vai ser daí? Ó, tem recurso Quem lembra quando o Bioma apareceu pela primeira vez, né? Buddy Hield Meu Deus Quem lembra quando o Bioma apareceu, né? Se não me engano, no Toronto Aí aceitou, olha Bolinha bonita Boa, Zingor Ele tá jogando demais Não, 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 não Cheguei, cheguei, cheguei Muito marcada Vambora 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 Olha o contra-ataque na cravada Buddy Hield na marcação Luka, Luka Meu Deus do céu O cara sozinho, mano Vamos, vamos, vamos Porzingues Porzingues Sempre posso contar com Porzingues, mano O cara tá destruindo Bela, Bela A marcação chegou muito bem Vamos, vamos, vamos Bela, acelera, acelera 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 Na cravada Não, no contra-ataque É fulminante Letal Olha o Fox Tá gelinho Tá com frio Opa, pirulito roubado Boa Pacificado E porzingues na cravada Cê já sabe Essa dupla, meus amigos Eu só queria Que o Luka Tivesse jogando nesse nível O Pozingues Tá demais, mano Cês tão vendo Bom Banco aqui no primeiro quarto A gente tá jogando muito bem Vamos ver como é que vai ser Quase 20 pontos de vantagem Isso aí desesperou foda Vamos Desesperou demais Vambora, 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 vambora E passou Que passou, né Cês sabe, mano O cara tem velocidade absurda Ele passa como se não fosse nada Vambora Não Aí tava completamente sozinho na transição, né Pozingues Não teve perna Nada, pareja aí, Pozingues Isso Passa lá dentro Vamos, Pozingues Vamos, Pozingues Showtime, garoto Vamos Meu Olha a pedra Quebrando tabelas Ah, meu Deus Fui dar uma gastada Puta que pariu Tornou, velho Boa, biombo Pega de novo Pega de novo Vai Boa, garoto Isso, rebote Excelente Vambora, vambora Contra-ataque Fazer baile aqui, ó Na travada Print Excelente defesa Vou falar pra vocês Que minha defesa ficou muito boa Com o biombo E o Pozingues, hein, mano Ficou bastante física Tô gostando de ver Vamos Vamos, Luka Meu Tiki-taka Toque-me-voi Basquete-boi, moleque Olha aí essa jogada, ó Se liga Passa no Luka Toque-me-voi Parede chegou Olha o Pozingues Olha o Pozingues Onde esse Pozingues passou Nossa, que jogada, rapaz Jogo tranquilo aqui pra gente Contra o Sacramento Era o que eu esperava Contra a Atlanta A gente complicou aquele jogo Contra a Atlanta De forma desnecessária Olha o rebote aqui Do Malone Aí no contra-ataque Quando bota pra correr Sim, meu parceiro Já era Já era Não dá nem graça Cheguei, ai Calma Cheguei, cheguei Ai, não acredito nisso Vambora Bela Sacravada, meu Essa enterrada foi muito linda Olha isso, cara Como ele voou É isso aí, então Depois do descanso aqui Do Halftime O time jogando muito Bem, mantendo ali A vantagem em 20 Um jogo tranquilo Aqui pra parada Da All Star Game Jogo bem suave Meu Subiu a muralha Na frente do Do maluco, velho Subiu uma muralha Bela jogada Bela jogada de ataque Ele teve uma resposta Muito boa Ed Davis Faz tempo que o nosso Fala do Ed Davis Aí já era Aí já era Mano, olha o Lucas Gelinho Com frio Não, não, não Ah, mano Olha o espaço que vocês deram Tinha que cair, mano Mesmo sendo um moving Tinha que cair, velho 12x2 Aqui a corrida Descendo a vantagem Pra 15 O que era Mais de 20 E Aaron Fox É muito rápido também Nossa senhora Baitou Que baitou Baitou Que baita Bom Vamos jogar com seriedade Aqui, rapaziada A vantagem baixou Bastante aqui Começando a complicar Um jogo que era fácil Até então Com os dois pontos aqui Na tranquilidade Mantendo em 11 Um jogo que tava fácil Tava mais de 20 pontos De vantagem Chegou a 25 Se eu não me engano Olha essa jogada, velho Olha essa jogada Vambora Olha ali o fio de gol dele Não tem do terceiro ou quarto 80% de fio de gol, mano Os caras vieram pra empatar o jogo Vambora, Luca Vambora, Luca Pra 3 Calma Calma, tá marcado Tá marcado Boa, pirulito Pirulito roubado da mão da criança Vamos Vamos, Lee Boa cravada Boa cravada Bom, fui pro banco E aí, meus amigos É uma caixinha de surpresa O que pode acontecer É, voltei com uma vantagem Bastante larga Bastante larga O treinador nem me trouxe Muito pro jogo O jogo aqui Praticamente Ganho já Que cravada Que cravada Ele tá dando umas cravadas Monstruosas E não chegou nem No 90 de over, hein 24 pontos 9 assistências Estão vendo que é um jogo Ok, um jogo normal Normal Sem apelar Sem ficar muito com a bola Deixando a rapaziada jogar Do jeito que Eu gosto de jogar uma carreira Do jeito que eu acho Eu imagino que vocês gostem de ver também Seria eu querer que eu fizesse aqui 50 pontos por jogo Bela bola na assistência ali Bom, esse jogo aqui Já foi, né Esse aqui já pode recolher as crianças Não tem como Meu, olha esse green light Se eu perder Porra, vantagem de 22 pontos Em 3 minutos Porra, aí eu vou ter Eu vou ter que parar de jogar 2K Não vai ter como Aí não vai ter como Vou ter que me aposentar Olha, olha, olha Essa jogada Leitura de jogo Passou ele no meio das trincheiras A bola, calma 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 Opa Falta Boa, caiu primeiro Para 30 Vamos para 30 Vamos para 30 Boa 30 pontos 10 assistências para o Marlon Está com a média muito boa de assistência aqui por jogo Pontos cada vez mais subindo Lidera já Os novatos da temporada Provavelmente devem ganhar, né Cantando aí o Jamorão Vamos para 30 É, vai acabar o jogo 130 a 98 Vitória aqui Nossa, pra quem esse bloco? Ridículo Ridículo Esse bloco que você tomou balão Bom, acabou o jogo aqui Mais uma vitória Finalmente, um jogo que foi tranquilo Os caras tentaram até esboçar uma reação No terceiro quarto, mas não foi possível É um jogo que eu esperava do Atlanta Um jogo mais tranquilo Bom, rapaziada, é o seguinte, eu já vou finalizando o vídeo E o próximo vídeo Provavelmente vai ser do All Star Game Eu não sei se eu vou colocar tudo junto Separado, depende de como for aí Os eventos, beleza? Então é isso Vamos esperar pra ver se vai ter a atualização da 2K Quanto ao All Star Game No dia que eu tô gravando isso aqui Eu tô gravando isso aqui muito próximo Dessa atualização do All Star Game Vamos ver como é que vai ser Não esqueçam de deixar nos comentários Se vocês gostam desse tipo de vídeo um pouco mais longo Vai ficar por volta de 24 minutos com dois jogos Deixa nos comentários aí pra eu ver A reação de vocês quanto é um vídeo mais longo, beleza? Vou ficando por aqui, valeu E fui!